Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Tom Hardy fica puto e diz que cortaram suas melhores cenas de Venom Nova foto dos sete revela o Homem-Aranha trabalhando para a SHIELD E eita, Fox anuncia o filme surpresa do Deadpool ainda para 2018 Seria Deadpool 3? Venom chega aos cinemas do mundo todo amanhã E por mais que esse seja um momento de alegria para muitos fãs Tem uma pessoa bem chateada com uma coisa do filme E essa pessoa é Tom Hardy Quando perguntaram qual sua cena favorita do filme Hardy disse, abre aspas Coisas que não estão no filme Há cerca de 30 a 40 minutos de cenas que ficaram de fora Todas elas Cenários malucos com marionetes Cenas de humor negro Sabe o que eu quero dizer? Elas ficaram de fora Fecha aspas Será que sobrou algo legal no filme ainda? Esperar pra ver Você viu aqui no Marvete News que o Homem-Aranha vai usar uma roupa preta em Homem-Aranha longe de casa E mais uma foto dos sete mostra o herói mais uma vez com um uniforme furtivo Em referência ao Homem-Aranha no ar Mas olhando bem na foto dá para ver o emblema da SHIELD Indicando que a SHIELD estará de volta em Vingadores 4 E o Homem-Aranha vai ser o novo pupilo de Nick Fury Já que esse tal de Tony deve morrer no filme E a grande bomba da semana Quando a Fox adiou Fênix Negra em mais 4 meses Eles anunciaram também um filme surpresa do Deadpool Para 21 de dezembro desse ano O quê? Mas não, não é Deadpool 3 E sim uma versão que mistura Deadpool 1 e Deadpool 2 Mas com censura para crianças Sem violência e palavrão Com Deadpool contando as histórias do seu filme Mas escondendo a parte suja E Ryan Reynolds postou essa imagem do Deadpool contando histórias de Natal Em referência ao filme A Princesa Prometida Essa foi uma atitude bem estranha da Fox E os rumores já indicam que o filme talvez seja uma ordem da Disney Que quer testar se o Deadpool funciona para o público Sem ser com censura de 18 anos Será que esse é o primeiro passo para o Deadpool se juntar aos Vingadores? O que você acha da ideia do filme? Comenta aí E por hoje é isso pessoal Se curtiu as notícias Já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos Siga o legado em todas as nossas redes sociais Participe de nosso grupo do Facebook E para mais notícias Fique de olho no nosso site Valeu!